Fala galera, apaixonados por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, desde já, obrigado a todos pela ajuda e pelo apoio ao canal, pela força, pelos comentários, likes e compartilhamentos, tá galera? Obrigadão, continuando nos dando força e nos ajudando, porque nosso canal está ficando cada vez melhor, vídeo todos os dias, o negócio está ficando bom. Bom, eu só tenho a agradecer a vocês meus queridos, obrigado por tudo e não se esqueçam de estar aí, é muito importante, compartilhando galera, compartilhando os vídeos, mandando para os grupos, mandando para amigos, para o nosso canal estar expandindo, né, crescendo e chegar aí, cada vez em lugares mais altos, eu consegui trazer cada vez mais entretenimento, excelente e de qualidade para vocês. Vocês viram que o negócio está ficando bom, né? Fala a verdade, aquele vídeo do garagem, meu, foi sensacional, né? Que vídeo, que local, enfim, tudo que Deus preparou ali, foi muito top, foi um belo entretenimento, muita gente que vem conversar comigo, comenta daquele vídeo. Falaram pra vocês, irmão, comentando esse canal, é que as coisas vão melhorando cada vez mais, vocês não acreditam, eu estou falando, é igual o Astrão. O Astrão vai bugar tudo quando estiver pronto, galera, vai ser top. É isso aí, hoje nós temos um vídeo da escala 1x24, é um Fusca, galera, customizado da Mystone, é Mystone? Deixa eu olhar aqui, é Mystone. Sensacional, muito bonita essa miniatura, bora lá, ver ela aí, e eu creio que vocês vão gostar muito. Não digo até o próximo vídeo, porque a gente vai estar com continuidade falando, eu estou meio moscando hoje, eu estou gravando de manhã, eu fico meio perdido, né? Não tomei nem café ainda, pra vocês verem a correria que é, ó, correndo pra ter vídeo pra vocês. Bom, vamos lá ver este vídeo, e até o próximo não, Leandro, ô meu Deus do céu, eu estou na hora aqui. Fiquem com o vídeo, fui! Fui! Tchau! Tchau! E aí, meus queridos, vamos ver este belo fusca customizado da Meiston, galera, é um fusca muito bacana, vocês vão estar vendo aí no decorrer do vídeo, sensacional, galera. É um, como nós podemos colocar, é como se fosse um V, um fusca, é, caramba, fugiu a palavra, não só questão de customizado, né, mas uma linha diferenciada, eu não vou lembrar a palavra correta agora, mas se eu lembrar a gente vai conversando no decorrer do vídeo. Galera, gostou desta miniatura, quer levar para casa, ela é da loja Puro Hobby, né, é uma bela miniatura, abre todas as portas, abre a porta-mala, motor, as portas convencionais, e ela está saindo por R$239,99. R$240,00, né, galera? É uma graninha, mas é uma bela miniatura, viu, vocês vão estar acompanhando aí o detalhe, é uma bela miniatura, se interessou, não, eu quero essa miniatura, é só olhar aí abaixo na descrição do vídeo, tá, aí abaixo, vai estar todos os dados e informações da loja, tá bom, meus queridos? Bora lá, bora lá, ver esta bela miniatura com vocês! Ele é um Fusco, acho que da década de 50, né, alguma coisa assim, 60, 50, né, que tem esse vidrinho bem diferenciado, ó, tá na maldade, porque o capô não fecha inteiriça, ó, fica aberto, olha essas rodas que lindas, E parece que ele está meio que, né, rebaixado, acho que diminuído o teto dele, ou não sei se naquela época era assim mesmo, mas ele parece que está bem embaixo o teto. Olha que bacana, pessoal! E está socado no chão para variar, né, ó, olha lá, olha que legal, tem informações no vidro, ó, o adesivinho da Volkswagen, gente, muito bem detalhado esse Fusco, hein, galera? Muito bonito, olha o desenho, aqui no capô, né, ó, duas saídas de escapamento, vamos olhar o motorzão, vamos olhar o motorzão, ó, tudo cromado, bacana, né? Estou vendo um cabelinho aqui, bonito, galera, olha que motorzão, deu para carburação, ó, que legal os carburadores ali, e fechou aqui, peraí, tem um pelinho, olha que bonito, galera, é bem feitinho, né? Fala a verdade, olha lá, ó, aqui o Brunão permitiu a gente tirar o lacre e abrir as portas, ó, alto-falante nas portas, olha que legal isso, galera, que bacana, pessoal, olha lá por dentro, ó, o painel dele fica bem no meio, Olha as lavancas de câmbio, gente, que legal, fala a verdade, muito bacana, né? E essa abertura aqui que fica no capô é sensacional, né? Aí aqui abro também o porta-mala dianteiro, é, Fusca porta-mala na dianteira, aí, ó, deixa eu tirar esse zoom Muito bacana, né, pessoal? Uma bela miniatura aí, um, é, um azul fosco, né? Muito bacana, e cheio de cromo e ao mesmo tempo a tinta fosca Bem diferenciada, hein, galera? Pra quem gosta de miniatura bem diferenciada, tá aqui uma Bem diferenciada mesmo Vamos ver se a gente consegue enxergar alguma coisa aqui por dentro É, o banco tá bem pra frente Quem dirige isso aqui é um, um anãozinho Tá muito pra frente esse banco aí Tá quase costando, né? Um volante Isso não mexe, não, né? Não, não mexe Mas bem bacana, né, galera? Uma miniatura bem feitinha Vamos ver a parte de baixo para finalizar Ó, que legal A escala 1 por 24 Ó, o escape Muito bacana, hein, pessoal? Uma bela miniatura Pra você estar Desculpa aí, galera, tô com um pigarro na garganta Pra vocês estarem adquirindo Uma bela miniatura É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Ah, agora sim Agora eu posso falar até o próximo vídeo Tchau, tchau, galera Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma